Não sei o que tá acontecendo com a merda do estado É papo de lombra domingo e pra dar lá do nada O estado é genocida, não ligando pra nada É por isso que o menor cresce revoltado lá na boquilice Treinando um tiro com a pé, meio revoltado, menor sai da frente Sociedade chora, uma vida inocente Portino Júnior, o nome foja, carrego livro, não trafico, droga É que é fácil falar do que não sofreu, paquinha na barricada, atenção desviei Não é melhor tu tentar, é que tá melhor derrubar o herói Tô pronto pra qualquer missão, a missão de Deus E foi lá que a minha estrela brilhou Proteja meus moradores As favelas, a pet e paz Se ela não vem do estado Ela vem lá dizendo Não sei o que tá acontecendo com a merda do estado É papo de lombra domingo e pra dar lá do nada O estado é genocida, não ligando pra nada É por isso que o menor cresce revoltado lá na boquilice Treinando um tiro com a pé Eu revoltado, menor sai da frente Sociedade chora, uma vida inocente Routino Júnior, o nome foja, carrego livro, não trafico, droga É que é fácil falar do que não sofreu, paquinha na barricada, atenção desviei Não é melhor tu tentar, é que tá melhor derrubar o herói Tô pronto pra qualquer missão A missão de Deus E foi lá que a minha estrela brilhou Proteja meus moradores As favelas, a pet e paz Se ela não vem do estado Ela vem lá dizendo Se ela não vem do estado São de Deus Feliz